Do Edinaldo Oliveira de Assis. Ele era da onde? Ele era de Urbento ou da Rádio? Nós morávamos em Ouro Preto, né? Eu ainda moro em Ouro Preto. Ele trabalha para uma contratada dessa marca, a Integral. Na época... Você está falando que não aceita a cor de um e isso aqui é o que só aqui pode te dar, que seria uma condenação, porque no Brasil só vai sair a cor. É, o que você quer? O que eu te falo? Olha, na verdade, nos primeiros momentos, eu sempre corri atrás, no entanto, até ficava cobrando muito dos meus advogados, sobre o crime, né? O criminal. Mas, até então, nada foi feito. Chegou um ponto que eles falaram comigo que no Brasil não ia dar nada, que estava quase prestes a prescrever, não sei se já prescreveu. Então, aí eu falei, agora nós vamos correr atrás dos nossos direitos, que seria a indenização, né? E o processo trabalhista dele, que até hoje eu não recebi. E aqui, diz que ainda tem a possibilidade dele ser impunido. Então, eu vim aqui por isso mesmo. Eu quero que... Assim, não adianta eu querer, mas eu espero muito que a corte bate o martelo e condene os culpados, porque é muito fácil matar 19 pessoas, matar o rio, matar os peixes, matar as famílias aos poucos e ficar em cune por aí. Então, você quer condenar? Sim, com certeza. Nossa, quem não deseja isso? Só quem sabe, quem perdeu o que passou e que está passando, que deseja que eles sejam punidos, entendeu? Não, sim, eu falei com a minha sogra, né? Que não só com a minha sogra, também com alguns familiares, né? Com esposas de vítimas, que eu iria até o fim. Que seja o maior valor ou o menor valor, mas eu vou até o fim. E estou aí para isso mesmo, né? Porque eu tenho certeza que se fosse ao contrário, ele estaria aqui lutando pelos direitos dele também, pela minha vida, né? Porque eles não mataram... Não foi só uma pessoa. Ele matou sonhos. Ele matou um companheiro, matou um pai, matou um filho. E matou uma pessoa muito querida. Tirou das nossas vidas. Eles não tiraram, eles arrancaram. E no dia eu fiquei muito desesperada. Quem me conheceu no primeiro dia sabe. Estou forte, né? A gente tem que ser forte. É muito triste, mas a gente tem que continuar forte. Porque se a gente não ser, eles vão passar por cima até da gente. E espero muito, gente, que a BHP Vale Samarco pague. Eles fizeram um acordo indecente para mim, para a minha sogra. Não é o valor do dinheiro. É porque eles, além de matar, eles querem dar valor à vida que se foi. Você até hoje já recebeu o quê? Eu até hoje não recebi nada. Eu estou com um processo lá no Brasil, que até então meus advogados disseram que foi para Brasília, que está esperando a juíza dar uma sentença. E nenhum processo trabalhista do meu marido eu não recebi até hoje. Daquele dia em que a gente se encontrou, você foi a primeira pessoa que eu encontrei e eu também fui a primeira repórter com quem você falou. O que mudou? E você esperava que a jornada fosse tão dura assim? Não, não esperava. Não esperava, porque depois daquele primeiro dia, foram dias atrás do corpo, depois foram dias atrás de justiça, foram dias de audiência. Teve dias de chegar advogado de Samarco, tipo de olhar com um olhar sacástico, de chorar na frente das pessoas, de falar mentiras sobre o que você já recebeu, das ajudas que eles estavam dando para mim, coisas que tudo mentira, sabe? São mentiras em cima de mentira e não se faz nada. Poxa, a justiça até hoje brasileira não parou para ouvir a minha história. Somente eles falam. E se eles sabem de alguma coisa que aconteceu até hoje, foi através de processo. O papel não fala, o papel não sente. Quem sente é quem ficou aqui, quem sente é quem perdeu.